Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a este canal Toque Genial. O meu nome é Henrique e eu estou me direcionando a você que está dando seus primeiros passos em seus estudos musicais no violão. Se você já começou e achou muito difícil, ou se você acha que não tem coordenação motora ou ritmo, através desta aula eu vou te demonstrar de uma maneira muito simples que você tem sim todas as possibilidades de você começar nesta fase 1 e dar os seus próximos passos, as próximas fases, nas quais você depois tratará de ritmos, tratará de acordes, de movimentos de antebraço para fazer toques no violão, nas cordas do violão, dedilhados, toques simultâneos nas cordas do violão. Para nós chegarmos nesse nível, nós vamos passar por alguns exercícios, que eles podem parecer muito simples para você, mas são muito poderosos para você adquirir segurança rítmica. É muito importante que nesta fase você ganhe clareza e definição rítmica. Para isso, para nós desenvolvermos essa clareza, nós vamos falar de tempos, nós vamos falar de divisões, de subdivisões rítmicas e vamos fazer alguns exercícios nesse sentido. Na nossa primeira aula, nós fizemos uma música com apenas uma corda. Na nossa aula 2, fizemos uma música com duas cordas. Hoje nós vamos desenvolver uma música com três cordas. Para nós desenvolvermos essa música antes, eu preciso falar e fazermos exercícios com você, justamente dessas divisões e subdivisões rítmicas. Nós vamos hoje tocar a música Asa Branca, que é uma música que já está no nosso inconsciente. Isso facilita muito para nós desenvolvermos essa música. Essa música, ela está dentro de quatro tempos. Quando nós falamos que a música está dentro de quatro tempos, nós, na linguagem musical, falamos que ela está dentro de um compasso quaternário. Assim como quando a música está dentro de três tempos, está dentro de um compasso ternário e, quando está em dois tempos, compasso binário. O que são os compassos? Os compassos, por exemplo, nessa música Asa Branca, que ela está em quatro tempos, a cada quatro tempos eu tenho um compasso. Então, dentro desses quatro tempos, o primeiro compasso, dentro dos próximos quatro tempos, segundo compasso, e assim a música vai até acabar. Então, o número de compassos tem muito a ver com o tamanho da música. Para nós desenvolvermos essa divisão rítmica, nós vamos fazer, então, exercícios dentro de um compasso de quatro tempos, que é o compasso quaternário. Ok. Para nós desenvolvermos esta linguagem rítmica, para nós expressarmos essa linguagem, nós, quando contarmos os tempos 1, 2, 3 e 4, nós vamos falar duas sílabas em vez desses números. Nós vamos falar as sílabas T e A. Então, eu vou contar quatro vezes, eu vou te mostrar como você vai expressar cada um destes tempos. Assim, 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. É muito importante você expressar sempre com duas sílabas e sempre expressar com tempos de ataque e com tempos de leveza. Sempre esses tempos de ataque e leveza, eles são muito importantes. Eu vou te fazer uma simples analogia. Quando você quer falar com alguma pessoa com emoção, você chega para essa pessoa e fala entoando cada palavra. Se você chega para a pessoa e quer falar assim, olha, você é muito importante para mim, eu gosto muito de você. É diferente de você falar, olha, você é muito interessante para mim, eu gosto muito de você. Você viu que na segunda vez que eu falei, ela está sem entoação, sem emoção. Então, para nós passarmos isso para o nosso solfejo, você vai fazer o seguinte, no primeiro e no terceiro tempo, você vai falar essas sílabas T e A com mais ataque e o tempo 2 e 4 com mais leveza. Eu vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Isso cria um efeito muito lindo depois, quando você for fazer as suas levadas de violão, elas vão ter esses momentos de ataque e momentos de leveza. Então, nós já começamos a desenvolver essas linguagens, que elas são muito importantes, já nas primeiras aulas. Então, nós dividimos cada tempo solfejando as letras T. Para eu te dar um exemplo muito simples de como são divididos cada um desses tempos, eu vou te dar um simples exemplo de uma maçã. O que essa maçã tem a ver com os tempos? Digamos que cada tempo, essas duas sílabas T e A, elas ocuparam 100% do meu tempo. Da mesma maneira, eu vou representar a minha maçã sendo 100% do tempo 1, 100% do tempo 2, 100% do tempo 3 e 100% do tempo 4. Para que eu fiz isso? Porque agora nós vamos dividir cada tempo em duas metades iguais. Representada pela maçã, é como se eu dividisse a minha maçã em um meio. Visualmente, fica mais simples da gente agora saber que o nosso tempo está dividido em duas partes iguais, da mesma maneira que a maçã. Para eu expressar agora essa outra metade, ou para eu expressar os dois tempos, a divisão em duas partes em cada tempo, eu vou dizer que a minha primeira metade de cada tempo, eu vou chamar de tempo. E a minha segunda metade de cada tempo, eu vou chamar de contratempo. Para eu expressar esse tempo e contratempo em cada um dos tempos, eu vou solfejar a minha primeira metade com as sílabas T e a segunda metade com a sílaba E. Vai ficar assim, eu vou contar quatro vezes e vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro. Tá e, tá e, tá e, tá e. Agora você tem cada tempo dividido em duas partes iguais. Você agora está trabalhando com subdivisões em cada tempo. Para nós irmos para o próximo exercício, nós vamos mesclar exercícios com tempos inteiros e exercício com um tempo dividido em duas partes iguais. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar o tempo um, dois e três e vou solfejar ele como sendo 100% aqui de cada tempo. E no meu tempo quatro, eu vou solfejar dividido em duas partes iguais com tempo e contratempo. Vou fazer uma vez. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Vamos fazer? Vamos fazer juntos? Nós vamos fazer dois compassos neste exercício. Um, dois, três, quatro. Tá, 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 tá. Ótimo! E você já percebeu que eu estou jogando mais ataque nos tempos 1 e 3, nos 2 e 4, menos ataque. Agora nós vamos fazer o seguinte exercício. Nós vamos fazer uma nova divisão rítmica. Nós vamos pegar cada um dos tempos, dividir em duas metades, em duas partes iguais. Só que eu vou silenciar a minha primeira metade de cada tempo. Vou solfejar apenas o contratempo. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. E, 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 e. Faz comigo? Vamos fazer dois compassos. Um, dois, três, quatro. E, 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 e. E este exercício também é muito importante para você trabalhar os contratempos. O que nós vamos fazer agora é um próximo exercício, no qual nós vamos solfejar notas inteiras no primeiro, segundo e quarto tempo. E no terceiro tempo, nós vamos dividir o nosso terceiro tempo em duas partes iguais, mas vamos solfejar apenas o contratempo. Assim, um, dois, três, quatro. Tá, dá, e, tá. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso em dois compassos? Um, dois, três, quatro. Tá, tá, e, tá, tá, dá, e, tá. Ótimo! Estes exercícios você vai estudar os por bloco. É muito importante que você faça estes exercícios justamente para você ganhar definição rítmica, clareza em cada divisão e subdivisão que você expressará posteriormente nas cordas do violão. O nosso próximo exercício, então, vai se tratar da música Asa Branca. Nós, então, vamos desenvolver essa música tocando três cordas. As cordas cinco, quatro e três. Corda cinco, corda lá, corda quatro, corda ré, corda três, corda sol. Cinco, acima da corda lá, nós temos a corda mi, que é a sexta corda. Essa corda hoje nós não vamos usar. Vamos apenas usar, então, a corda cinco, corda quatro, corda três. Essa música que nós vamos desenvolver, Asa Branca, eu vou tocar ela para você uma vez, para você ouvir como vai ficar a sonoridade. Um, dois, três. Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João, eu perguntei, ai Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? O primeiro exercício que você vai desenvolver, que é sem o instrumento, é você, nas suas horas livres do dia, cantar essa música e fazer o canto junto com o movimento do seu dedo indicador, assim. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ai Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Você pode fazer isso batendo em qualquer parte do seu corpo e cantando. Este exercício de cantar e fazendo este movimento, ele vai te dar coordenação motora. Essa coordenação motora é a que você vai precisar para reproduzir o som nas cordas do violão. E a maneira como você vai puxar essa corda, aqui, é do seguinte movimento. Sabe quando você vai puxar a corda de um varal? Você não faz este movimento? É assim que você vai puxar a corda do violão, fazendo sempre este movimento. E a maneira como você vai pressionar aqui as cordas, será feita através deste movimento aqui. Como se fosse um prego. Você não toca nas cordas, assim, deitado, pois isso abafa as outras cordas. Então, sempre quando formos tocar nota por nota ou acordes, você sempre vai ter essa postura com o seu dedo. Para nós tocarmos as, pressionarmos as cordas, você vai sempre se guiar pelo número das cordas. Temos as cordas 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E cada uma destas partes, separadas por este ferro, são chamadas casas. Então, eu tenho a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. E o que produz esse som mais metálico, são esses ferros aqui, que nós chamamos de trastes. Sempre quando você for tocar, a pressionar uma corda, você sempre pressiona essa corda perto do traste. Não em cima, nem no meio da casa. Pertinho do traste. Isso produz um som com mais facilidade. As notas que nós vamos usar, são as notas DO, RÉ, MIN, FÁ e SOL. E nós vamos ver como elas ficam distribuídas aqui nas cordas do violão. A primeira nota que você irá tocar, será a nota DO. A nota DO será reproduzida na quinta corda, pressionada na casa 3. Nós vamos usar, nesta aula, apenas os dedos indicadores da mão direita e da mão esquerda. Então, você conta. Bom, essa aqui é a quinta corda, é a corda LÁ. Para eu chegar na casa 3, eu conto. Casa 1, casa 2, casa 3. Pronto. Eu cheguei na casa 3. Essa é a nota DO. A próxima nota que eu vou tocar é a nota RÉ, que é a corda 4, solta. RÉ. Agora, as cordas MI e as cordas FÁ, eu vou tocar através da quarta corda. A nota MI, eu vou tocar na segunda casa. E para eu tocar a corda FÁ, eu apenas vou subir uma casa, na terceira casa. E depois eu vou tocar a corda solta, que é a terceira corda, sol. Então, fica distribuído assim. DO, RÉ, MI, FÁ, SOL. Faz comigo, eu vou contar quatro vezes. 1, 2, 3, 4. DO, RÉ, MI, FÁ, SOL. Então, este é o seu primeiro exercício. Quando você rever este vídeo, você vai fazer estes exercícios por blocos. Este é o seu primeiro exercício nas notas. Depois você para o vídeo, fica estudando este exercício para você ir fazendo essa mecânica de unir os dedos da mão direita, da mão esquerda, de você gravar essa ordem de notas. E como eu sempre lembro para vocês também, curtam este vídeo se vocês gostarem deste conteúdo. Compartilhem também este conteúdo com quem está dando seus primeiros passos em seus estudos musicais. Isso ajuda muito este canal. Bom, agora nós vamos ver como fica distribuída esta música em notas musicais. Quando nós cantarmos 1, 2, 3. Interessante também nós colocarmos os nomes das notas para a gente saber qual que é a nota que a gente está tocando. Em nomes de nota fica assim. 1, 2, 3. 2, 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. E da mesma maneira nós vamos trabalhar então agora por blocos para ver como elas estão distribuídas na música, na letra da música e em nomes de notas. Quando você... nós vamos fazer então apenas o primeiro bloco, que é este aqui. ... Então essa parte fica distribuída assim. A nota do. Depois é a nota Ré, que é a quarta corda Depois é a quarta corda também, pressionando na casa 2 Depois é a corda 3 O Sol eu vou tocar duas vezes E para encerrar esse bloco, eu toco a nota Mi Uma vez, e duas vezes o Fá Então fica assim 1, 2, 3 Vamos fazer? Faz uma vez comigo 1, 2, 3 Então este é o seu primeiro bloco Da mesma maneira, depois você para o vídeo E fica estudando essa parte Depois que você estiver estudando essa parte Vamos para o segundo bloco O segundo bloco é bem parecido com o primeiro Eu vou fazer uma vez 1, 2, 3 Do, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi Então nesse bloco 2 É a nota Do Depois Ré, Mi Agora você vai fazer duas vezes Sol, 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 E vai tocar uma vez o Fá E uma vez o Mi Então eu vou tocar apenas essa parte aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Do, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi Faz comigo? 1, 2, 3 Do, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi Então este é o segundo bloco do começo da nossa música Depois que você tiver estudado bastante o primeiro e o segundo bloco Você une eles Fica assim 1, 2, 3 Agora eu vou voltar para os meus dedos aqui Para eu te mostrar a outra parte A nossa parte que segue a música é essa aqui 1, 2, 3 Eu perguntei Ai, Deus do céu Ai Esse é o terceiro bloco Nessa parte, olha que interessante Ela começa no contratempo do terceiro tempo 1, 2, 3 Eu perguntei Ai, Deus do céu Ai Por isso que foi importante nós termos feito aquele exercício anterior Então nós vamos fazer o terceiro bloco A nota começa aonde? No contratempo do terceiro tempo 1, 2, 3 Eu perguntei Ai, Deus do céu Nas notas fica isso aqui 1, 2, 3 Do, do, re, mi, sol Sol, fa, mi, do, fa Vamos fazer então dentro desse bloco 2 Só essa parte Do, re, mi, sol Então vamos contar e entramos no contratempo do tempo 3 1, 2, 3 Do, re, mi, sol Ótimo, você estuda dentro do bloco 3 essa primeira parte A outra metade do bloco 3 é essa aqui Sol, fa, mi, do, fa Então você vai tocar a nota sol Depois você vai pressionar na casa 3 a corda 4 Fá Depois você desce pra casa 2 Mi E agora você pressiona a corda do E depois a nota Fá Então essa outra parte fica Sol, fa, mi, do, fa E unindo essas duas partes dentro desse bloco 3 Fica 1, 2, 3 Do, re, mi, sol Sol, fa, mi, do, fa Esse é o bloco 3 Você vai estudar ele então separadamente Pra encerrar a música Ela faz isso aqui Ela entra de novo no contratempo do tempo 3 Que é aquela parte Porque tamanha judiação É assim 1, 2 Porque tamanha judiação E aqui fica assim 1, 2, 3 Porque tamanha judiação Que são as notas Mi, mi, ré, 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 dó Então você toca duas vezes a nota mi Mi, mi, mi Depois duas vezes a nota ré Ré, ré, ré Depois uma vez a nota mi E depois duas vezes a nota ré Ré, ré, ré E pra encerrar duas vezes a nota do Vou fazer uma vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Mi, mi, ré, 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 dó Faz comigo 1, 2, 3 Mi, ré, 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 dó É muito importante então você estudar estes blocos separados Depois você une Você une a parte 1, a parte 2 Fica praticando essas duas partes Depois você estuda a parte 3 e a parte 4 Depois você une essas duas partes Você vai então juntando toda essa música Sempre com os dedos indicadores da mão direita, da mão esquerda Estes exercícios são ótimos para você desenvolver a sua coordenação motora Para você saber nome de notas dentro das cordas Para você ir passando de casa para casa, corda para corda São exercícios excelentes para os seus primeiros passos E o seu dever de casa então será você rever este vídeo É muito importante você anotar os principais tópicos E depois você voltar para este vídeo Para você me contar como foram os seus resultados E se você tem alguma sugestão Se você não gostou deste vídeo Ou se você dentro dos tópicos Você acha que faltou alguma coisa Ou se alguma coisa não ficou muito clara para você Comenta aqui para mim Deixe um comentário aqui embaixo Curte o vídeo também E compartilha com seus amigos E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa as notificações Para você receber as aulas Que eu publico semanalmente Vamos juntos crescendo Comenta, compartilha E eu te espero no próximo vídeo Um forte abraço musical E aí E aí E aí